Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez de volta, sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. É com muita alegria que estou de volta para trazer uma palavra para vocês, no livro de Hebreus, no capítulo de número 3, versículo 1º em diante. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu joinha, apertar o sininho, compartilhar o vídeo e fazer o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor. Vamos à palavra de Deus, no capítulo 3, a partir do verso 1º, que diz assim, o título diz, Cristo é superior a Moisés. Pelo que irmãos santos... Olha bem o que o escritor aos hebreus já começa falando aqui. Pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Olha bem o que a palavra do Senhor está dizendo. Isso aqui é um alerta para nós. É uma palavra endireçada, direcionada a nossas vidas. Nós que somos cristãos, você que é cristão também, você medite bastante nessa palavra, porque essa palavra vai falar profundamente ao seu coração. Então, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Se você é participante da vocação celestial, se você é uma pessoa que serve a Deus, que tem o seu coração voltado para as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado a destra de Deus, então você é participante da vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote. Jesus foi um grande apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É o único que pode sacerdotar, espiritualmente falando, é Cristo. É o único que pode ser mediador entre Deus e o homem junto do Pai hoje é Cristo. Não existe outra mediação, não existe esse negócio de medianeira, pessoas que fazem o trabalho de mediação ou de intercessão junto ao Pai a não ser Cristo. Somente ele é considerado, deve ser considerado apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu não estou dizendo aqui que não tenha apóstolo. Só tem, porque no diaconato da igreja, para quem não sabe, o diaconato é ministério. E dentro do diaconato ministério existe apóstolo, existe presbítero, existe evangelista, pastores e doutores e mestres. Quer dizer, está dentro do ministério do diaconato. Agora, o bispo, o presbítero, segundo a palavra de Deus, ele é o maioral do ministério de Deus, do diaconato. Ele é o maioral, ele que administra como episcopo, ele que administra todo o ministério. Só que hoje está tudo errado, tudo o contrário, as igrejas fizeram tudo o contrário. E nós estamos batalhando, com certeza. Esse não é o assunto principal hoje, mas nós estamos aí lutando para resgatarmos de volta esse ministério da igreja, o verdadeiro ministério da igreja, entendeu? Nós temos Deus a levantar homens de agora para frente para resgatar. Inclusive, tem um irmão que eu admiro muito, é o irmão Luiz Shimoyama, do canal Reino Eterno. Ele está fazendo esse trabalho de resgate do ministério da igreja, dos ministérios dentro da igreja, do diaconato da igreja, que constitui esses dons ministeriais que é dirigido pelo episcopado da igreja. Então, isso é muito importante. Inclusive, eu tenho aprendido muita coisa com o irmão Luiz, eu quero parabenizá-lo nesse vídeo pelo seu trabalho, pelo seu ministério, pela sua chamada que Deus lhe chamou e lhe constituiu para que você pudesse trazer revelações importantes da palavra de Deus para os nossos corações. E eu só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus e o irmão Luiz por tudo que eu tenho aprendido. A minha mente tem abrido muito sobre isso, eu tenho estudado bastante a palavra de Deus e hoje eu já estou também ajudando a desenvolver esse ministério para a glória do nome do Senhor. Mas o assunto hoje é sobre Cristo como sumo sacerdote. Eu quero voltar ao assunto aqui, é Cristo, considerar Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sendo ele fiel ao que o constituiu. Quem constituiu? Deus constituiu Jesus para vir aqui para realizar o ministério terreno. E ele se fez carne, habitou entre nós, foi fiel, assumiu todas as nossas culpas e pecados e levou a cruz. E ele, no seu corpo, na sua carne, ele condenou o pecado na carne. Ele não pecou, ele como homem, ele não pecou em hipótese alguma e ele venceu a morte e o inferno. E hoje ele está sentado à direita de Deus, como nosso sumo sacerdote, como nosso mediador entre Deus e o homem. E ele foi fiel a Deus, igual Moisés foi fiel àquele tempo no seu trabalho em que Deus constituiu para orientar, dirigir, ensinar o povo de Israel quando tirou do Egito. Então nós vemos aqui, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Moisés foi fiel ao Senhor. Aqui Deus, quando fala aqui em toda a sua casa, ele não está falando da casa dele como família, mulher, filho. Não só isso. Ele foi fiel em toda a casa de Israel. A casa de Israel. Aquele tempo Israel era só casa de Israel porque era um Israel unificado. Lá na frente que ele foi se dividir em duas casas, que os irmãos conhecem muito bem a história das duas casas de Israel. Inclusive o irmão Luís do canal Reino Eterno, você que ainda não assistiu ele, assiste os vídeos, se inscreva no canal dele e você vai aprender muito sobre isso. As duas casas de Israel, sobre as festas de Deus e você vai aprender muita coisa. E Moisés aqui foi fiel também a sua casa. Olha bem, porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés. Jesus Cristo, ele é tido com muito maior glória do que Moisés. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que foi enviado ao mundo para resgatar as ovelhas perdidas na casa de Israel. Resgatar o que se havia perdido. Ele é digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Quanto maior honra tem a casa, quanto maior honra, olha bem o que fala aqui. Quanto maior honra do que a casa, maior honra do que a casa, tem aquele que edificou. Jesus, ele é muito maior do que a casa, a casa de Judá e a casa de Israel, porque é ele que está edificando. Esse povo foi disperso por causa do pecado, mas ele está trazendo de volta, edificando de novo a sua casa, a casa de Israel e a casa de Judá, para a morada eterna dele no milênio e depois no reino eterno para a glória do nome do Senhor. Então Jesus, ele é muito maior do que Moisés, porque Moisés também é servo de Jesus, entendeu? Moisés também é uma casa que Deus, o próprio Deus, o próprio Jesus edificou para a morada dele, entendeu? Agora no futuro, futuramente. E Deus já mora em nós, através do Espírito Santo. Aqueles irmãos que entregaram a vida a Jesus, que são fiel ao Senhor, Jesus também mora neles espiritualmente. Jesus mora em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, por isso que está falando aqui, que aquele que edifica a casa, ele tem muito maior honra do que a casa, né? De que ele edifica. Então, ele é muito maior do que Moisés, muito maior do que Abraão, muito maior do que Jacob, muito maior do que José, muito maior do que todos, muito maior do que todos. Eu estou falando dos personagens bíblicos, né? Ele é muito maior do que todos. E ele não precisa de intercessor para ir lá interceder e pedir para Jesus fazer alguma coisa. Não. Ele, só ele intercede junto ao Pai. Só ele e mais ninguém. Não existe essa idolatria que o povo prega aí, que, ó, pedindo para santo, pedindo para imagem, pedindo para Maria, pedindo não sei para quem, para interceder. Você está perdendo tempo. Vai logo naquele que tem o poder na mão, que é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Nós somos a casa que Deus está edificando, né? Em Cristo Jesus, para morar da eterna do Senhor com Cristo, nas nossas vidas. Que somos nós, se tão somente conservarmos, se nós conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aqui, estou falando que nós não podemos desanimar, nós temos que continuar firme, convicto, na esperança que nós somos vencedores na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele veio aqui, ele fez o seu trabalho de expiação, ele fez o trabalho que ele tinha que fazer, que Deus o constituiu como apóstolo e fiel. E ele veio, cumpriu o seu apostolado, ele cumpriu a sua missão como filho de Deus, e ele pregou o evangelho, constituiu os seus apóstolos, ele marchou rumo à cruz, levou os nossos pecados na sua própria carne, a Bíblia diz que ele se fez pecado para condenar o pecado na carne, e ele morreu no seu corpo carnal, mas ele ressuscitou no terceiro dia, no corpo de glória, aquele mesmo corpo que foi disputado lá, foi redimido, transformado pelo poder de Deus, e ele ressuscitou e subiu ao céu após 40 dias da sua ressurreição, está sentado lá no tabernáculo celeste, que é o propiciatório celestial, e ele está lá como mediador entre Deus e o homem, e só ele pode interceder por você, só ele pode conversar com o pai a teu respeito, só ele pode justificar alguma coisa diante do pai a seu respeito, mas ninguém, nem anjo, nem o arcanjo Miguel, nem o Gabriel, anjo nenhum, nem o Oriel, nem o Rafael, entendeu? Anjo nenhum, por maior que seja, nem os 24 anciãos que assistem diante de Deus, nem os querubins, os animais lá, os quatro animais, os querubins lá, que ficam em volta do trono, ninguém pode interceder por você, a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque hoje ele é o sumo sacerdote celeste, ele é o único que está fazendo o trabalho de expiação para todos aqueles que aceitam Jesus como salvador, através da mensagem da salvação, porque Jesus veio, fez o seu apostolado, realizou o seu apostolado, conquistou na cruz a nossa liberdade, e hoje nós também estamos levando esta palavra, dando continuidade no Evangelho de Cristo, para alcançar almas para o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos fazendo um grande trabalho, porque os anjos queriam fazer isso, mas Deus não permitiu, os homens é que tem que anunciar o Evangelho de Cristo para as pessoas, os homens é que tem que dizer que Jesus é o caminho, os homens é que tem que dizer que Jesus é a vida, é a verdade, é a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Cristo Jesus, ninguém vai ao céu induzido ou levado, digo melhor, levado pelas imagens de escultura, por aqueles homens, por mais justos que eles foram, como Pedro, João, Tiago, muitos homens do passado foram justos, eles não são imediador e nem intercessor entre Deus e o homem, eles não podem porque eles estão também aguardando a primeira ressurreição para receberem a sua recompensa lá no final dos dias, Deus disse isso para Daniel, Daniel foi um dos homens muito fiel, mas ele falou, tu vai dormir, tu vai descansar, e naquele dia, no final, no fim dos dias, você receberá a sua recompensa pelo seu trabalho, então, mesmo assim, cada homem aqui, homem nenhum, tem direito de interceder, por ninguém aqui na terra, a não ser assim, ele pode interceder hoje em vida, em oração, ele pode orar pela família, pode orar pelos vizinhos, pode orar pelos amigos, pode orar pelo Brasil, pelo mundo, pelos países, pelos políticos, para que Deus faça um trabalho abençoado através dos homens, apesar que os homens não querem isso, os homens só querem corrupção, mas a igreja está aqui fazendo o papel, também já de intercessor, de sacerdote, porque essa igreja glorificada, os eleitos que eu estou falando, após a ressurreição, será um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, juntamente com Cristo, o nosso Salvador, agora, depois que o homem morre, ele não pode interceder por ninguém, ele não pode interceder, porque a intercessão, ela tem que ser em vida, agora Cristo tem poder de interceder, porque ele está vivo, à direita de Deus, e as pessoas que morreram, eles ainda vão ter que ressuscitar, para eles poderem vivificar totalmente, como está determinado dentro da palavra de Deus, enquanto antes da ressurreição, ninguém é considerado como vivos, eles estão vivos espiritualmente, mas morreram fisicamente, e eles precisam ressuscitar, para receber o seu corpo, agora, depois que a igreja ressuscitar, os eleitos ressuscitar, então agora, a igreja vai trabalhar, no trabalho sacerdotal, no milênio, ensinando as nações, dirigindo as nações, orientando as nações, ensinando elas, o caminho que deve andar, então, agora a igreja, como Cristo Jesus, vão interceder, pelas pessoas físicas da terra, para a glória, no nome do Senhor, mas antes não, antes, ninguém tem direito, de interceder, então nós vemos aqui, a palavra de Deus, portanto, como diz, o Espírito Santo, se ouvir de hoje, a sua voz, a voz, de Cristo, da palavra de Cristo, Jesus é a palavra, o verbo que encarnou, se ouvir, diz a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, o povo de Israel, endureceu o coração, na provocação, no deserto, no dia da tentação, no deserto, eles foram tentar, e eles pegaram, e provocaram ao Senhor, onde vossos pais, me tentaram, os nossos antepassados, tentaram a Deus, e me provaram, e viram, por 40 anos, as minhas obras, então Deus, ele disse, por isso, me indignei, contra esta geração, e disse, estes, sempre, erram, em seu coração, e não conheceram, os meus caminhos, assim jurei, na minha ira, que não entrarão, no meu repouso, Deus jurou, que eles não entrariam, por causa, que eles tentaram Deus, eles, eles, desobedeceram a Deus, eles, murmuraram, eles falaram, de voltar para o Egito, eles foram rebeldes, entendeu? Então, por isso, eles não entraram no repouso, mas nem todos, teve pessoas que entraram no repouso, Josué e Caleb, que representam, as duas casas de Israel, do futuro, eles entraram, Josué e Caleb, entrou no repouso, daqueles que saíram, e também aqueles que nasceram, que foram discipulados, que foram obedientes, que não viveram a idolatria do Egito, que não foram rebeldes, que não tentaram voltar para a idolatria, por isso que Pedro disse, na sua palavra, para nós termos cuidado, para não voltarmos para trás, para os regimentos antigos, porque tem pessoas que já provaram a salvação, já se libertaram da idolatria, se libertaram do pecado, se libertaram do erro, e agora muitos estão voltando de volta, para o pecado e para a idolatria, aí Pedro, ele disse, que aqueles que voltam para trás, para o pecado, para a idolatria, de novo, eles, é como o cão, que volta ao seu próprio vômito, o cão, ele vomita, e ele vai lá e come de novo o vômito, e é como a porca lavada, que volta para o lameador, para o lamaçal novamente, e se deita e se lambuza na lama, é mesmo assim, é o cristão, que foi formado pela palavra de Deus, e entram na idolatria e no pecado, essas pessoas estão voltando, para o lamaçal, e para o pecado novamente, louvado seja o nome do Senhor, e Deus não se agrada dessas coisas, então você que já provou o que é bom, você que já provou o doce, o sabor da libertação, e da palavra de Deus, que é doce como o mel, nunca volte para trás, para o pecado, para a idolatria, nunca tenha vontade, de voltar para trás, mas sempre marchando para a frente, louvado seja o nome do Senhor, seja como Josué e Caleb, olhe para frente, nunca volte, por isso que eles entraram, na terra de Canaã, que representa o nosso repouso, que vamos entrar agora, futuramente, após a grande tribulação, após a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, no começo do milênio, e vamos reinar com Cristo, durante mil anos, e depois para toda a eternidade, por isso me indignei, contra esta geração, Deus indignou, e Deus também está indignado, com muitas pessoas dos nossos dias, que ouviram a palavra do Senhor, endureceram o coração, e estão voltando a idolatria, ao pecado, e Deus não quer isso, por isso que ele disse, olha bem o que a palavra, continua dizendo, vê de irmão, que nunca haja, em qualquer de vós, um coração mal e infiel, aqui Deus está conversando, Deus está falando, o escritor Hebreu está falando, para cristão, para irmãos, essa mensagem aqui, é para pessoas que conhecem, a palavra de Deus, vê de irmãos, que nunca haja, em qualquer de vós, um coração mal e infiel, para se apartar, do Deus vivo, antes, exortai-vos, uns aos outros, todos os dias, durante o tempo, que se chama hoje, entendeu, para que nenhum de vós, se endureça, pelo engano do pecado, presta atenção, é um conselho, que Deus está dando, você que está me ouvindo, meu irmão e minha irmã, muito cuidado, para você não ser induzida, pelo engano do pecado, porque nós, tornamos, participante de Cristo, nós somos participantes de Cristo, se, retivermos, firmemente, o princípio, da nossa confiança, até o fim, se você, creu em Jesus, como seu salvador, você tem que ir até o fim, você tem que confiar nele, até o fim, nós principiamos, a nossa carreira espiritual, em nome de Jesus, na pessoa bendita de Jesus, e nós não podemos, nos, nos reverter, ou voltar, para trás, não podemos, voltar para o mal, nós temos que continuar firme, até o fim, e quanto se diz, hoje se ouvir, diz a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, lá, no antigo testamento, no deserto, porque, havendo alguns, ouvido, havendo alguns, ou ouvido, o provocaram, mas não todos, os que saíram do Egito, por meio de Moisés, mas, com quem, se, indignou, por 40 anos, pelos rebeldes, que ele se indignou, nem todos, muitos morreram, ali no deserto, mas morreram, mas foram sal, mas muitos não, porque, provocaram, o Senhor, e aqueles, que volta para trás, que provoca o Senhor, aqueles, que murmura de Deus, e jamais, eles entrarão, no repouso do Senhor, mas, com quem, se indignou, por 40 anos, não foi, porventura, com os que pecaram, foi com os que pecaram, cujos corpos, caíram, no deserto, e a quem, jurou, que não entrariam, no seu repouso, senão, aos que foram, desobedientes, só os que foram, desobedientes, que, não entrou no repouso, e vemos, que não, puderam entrar, por causa, da sua, incredulidade, então, irmão, incrédulo, não vai herdar, a vida eterna, incrédulo, não pode, herdar, o reino de Deus, ah, mas eu sou crente, eu creio em Jesus, irmão, você crê em Jesus, com obediência, ou você crê em Jesus, só para dizer, só para ter um título, de cristão, e você não é cristão, porque, eu estou falando aqui, de pessoas que são fiéis ao Senhor, eu não estou falando aqui, de igreja, não estou falando de religião, não estou falando de organização religiosa, eu estou falando aqui, de quem, tem Cristo, no seu coração, quem tem o Espírito Santo, no seu coração, fora disso, religião, não salva ninguém, título de igreja, não salva ninguém, o que salva a pessoa, é o homem, entregar o coração a Cristo, e, crer, e ser batizado, e aí ele será salvo, se ele retiver, diz até o fim, o ensinamento, da palavra de Deus, e não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, ele tem que ficar firme, no foco, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, olha bem, temos, pois, temamos, pois, que, porventura, deixada, a promessa, de entrar, no seu repouso, pereça, é, pareça, que algum, de, vós, fique para trás, está vendo, o escritor, os hebreus aqui, está falando, para nós termos cuidado, porque, igual aconteceu no passado, acontece agora, muitos, vão ficar para trás, não vão entrar no repouso, de Deus, porque, voltaram, a idolatria, ao pecado, é por isso, que eu disse, aquela frase lá, a porca lavada, voltou ao ameador, e o cão, voltou ao vômito, porque, também, a nós, foram, pregados, as boas novas, foi pregado, as boas novas, como a eles, Moisés, também pregou, para eles, as boas novas, mas, a palavra, da pregação, nada, lhes, aproveitou, eles, não aproveitaram, não obedeceram, não foram fiel, porquanto, não, estava, misturada, com a fé, eles, não tinham fé, não adianta, porque a fé, é o firme fundamento, das coisas que se esperam, das coisas que se não veem, o homem, para entrar, na eternidade, o homem, para entrar no céu, ele tem que, ficar firme, na sua fé, louvado, seja, o nome, do Senhor, porque, também, a nós, foram pregados, as boas novas, como a eles, mas, a palavra, da pregação, nada, lhes, aproveitou, porquanto, não estava, misturada, com a fé, naqueles, que a ouviram, está vendo, por isso, que não entraram, no repouso do Senhor, aqueles, que não ouviram, foram desobedientes, e não entraram, no repouso, mas, os que foram entrar, porque, nós, os que temos, crido, entramos, no repouso, tal, como disse, assim, jurei, na minha ira, que não, entrarão, no meu repouso, embora, as suas obras, estivessem, acabada, desde a fundação, do mundo, porque, em certo lugar, disse, assim, do dia, sétimo, e, repousou, Deus, de todas as suas obras, no sétimo dia, o sétimo dia, que aponta, para o milênio, é o sétimo dia, do Senhor, do descanso, do povo de Deus, do descanso, dos eleitos, do descanso, de Deus, Deus, não precisa descansar, ele fala isso, para mostrar para nós, apontar para o sétimo dia, é, do repouso, do repouso, o descanso aqui, é, diabo vai estar preso, e, entendeu, e depois o reino eterno, né, que é o descanso eterno, o diabo vai estar preso, a morte vai estar derrotada, tudo vai estar acabado, então, agora, só paz e alegria, no Espírito Santo, louvado seja, o nome do Senhor, agora, diz aqui, e outra vez, neste lugar, não, entrarão, no meu repouso, visto, pois, que, resta, que alguns, entrem nele, e que, na, e que, a quem, primeiro, foram pregadas, as boas novas, não entraram, por causa, da desobediência, entendeu, a palavra de Deus, está sendo pregada, se alguém quiser obedecer, e for fiel, entraram no repouso, senão, não, já está explicado, viu, já está explicado, determina, outra vez, um certo dia, hoje, dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvir, diz a sua voz, não endureçais, o vosso coração, se você está ouvindo, a palavra de Deus, não endureça, o seu coração, porque, se Josué, lhes houvesse, dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia, é o repouso eterno, que a palavra de Deus, está falando, portanto, resta ainda, um repouso, para o povo de Deus, resta um repouso, que é, o milênio, e depois, o dia oitavo, que é, a eternidade, em nome do Senhor, só que, para entrar lá, precisa ser obediente, não pode viver uma vida, é, uma vida, no mundo, e, na presença de Deus, Deus não aceita, essa, esse negócio de divisão, esse negócio de servir a Deus, e o mundo, ao mesmo tempo, entendeu, ou você é de Deus, ou você não é de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque, aquele que entrou, no seu repouso, ele próprio, repousou, de suas obras, como, Deus das suas, está vendo, louvado, seja, o nome do Senhor, procuremos, pois, entrar, naquele repouso, para que, ninguém, caia, no mesmo exemplo, de desobediência, porque, a palavra de Deus, é viva, e eficaz, e mais, penetrante, do que, qualquer espada, de dois gumes, e penetra, até a divisão, da alma, e do espírito, e das juntas, e medulas, e é apta, para discernir, os pensamentos, do coração, e não há, criatura, alguma, descoberta, diante dele, antes, todas as coisas, estão nuas, e patentes, aos, é, aos, olhos, daquele, com quem, temos, de tratar, quer dizer, corrigindo aqui, é, nenhuma, criatura, encoberta, encoberta, não é descoberta, encoberta, porque, todas as coisas, estão nuas, e patentes, diante de Deus, visto que, temos, um grande, e sumo, sacerdote, Jesus, eu disse, no começo, que ele subiu, e se assentou, e está lá, no tabernáculo, Jesus, filho de Deus, que penetrou, nos céus, retenhamos, firmemente, a nossa confissão, quer dizer, vamos continuar, firme, na nossa oração, confessando, nossos pecados, intercedendo, pelos nossos irmãos, enquanto estamos vivos, orando por todos, para que Deus tenha misericórdia, e abra-nos a porta da palavra, para que podemos evangelizar as pessoas, e eles possam crer, nesse sumo sacerdote, Cristo Jesus, aceitá-lo como salvador, para que possa entrar, nesse repouso, prometido por Deus, e por Jesus, para todos, aqueles que crerem, no Filho de Deus, porque não temos, um sumo sacerdote, que não possa, compadecer-se, da nossa fraqueza, claro que ele compadece, da nossa fraqueza, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, Jesus foi tentado em tudo, só que ele não pecou, mas ele conhece, sabe que somos fracos, porque não somos como ele, e ele, e se nós permanecemos fiéis, pedindo perdão, das nossas fraquezas, nos humilhando diante de Deus, nós seremos, abençoados por ele, em nome do Senhor, mas, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, cheguemos, pois, com confiança, ao trono da graça de Deus, através da oração, nós penetramos, e vamos até lá, no propiciatório celestial, para que possamos, alcançar misericórdia, e achar graça, a fim de sermos, ajudados, em tempo, oportuno, agora é a chance, agora é a oportunidade, do homem crer, no Senhor Jesus Cristo, agora para resumir, porque, porque todo sumo sacerdote, tomando, dentre os homens, e constituído, tomado, dentre os homens, e constituído, a favor dos homens, nas coisas, concernente a Deus, para que, ofereça, dons, e sacrifício, pelos pecados, e possa, compadecer-se, eternamente, dos ignorantes, e errados, pois, também, ele mesmo, está, rodeado, de fraqueza, o sacerdote, terreno, e por, e por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também, por si mesmo, ele tinha que oferecer, sacrifício por si mesmo, porque ele também, era pecador, o sumo sacerdote, terreno, fazer oferta, pelos pecados, e ninguém, toma para si, essa honra, senão, o que é, chamado, por Deus, como, Arão, assim, também, Cristo, não é, não se glorificou, a si mesmo, para se fazer, sumo sacerdote, mas, glorificou, aquele que, lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, quer dizer, o próprio Deus, gerou, gerou Cristo, no sentido, de, enviar ele aqui, para ser homem, e nascer, e, e viver entre nós, Deus, Jesus, não foi gerado, como os anjos, criados pelos anjos, Jesus, sempre, existiu, com Deus, quando a Bíblia, fala aqui, hoje te gerei, é porque ele veio, Deus, já tinha esse propósito, enviar ele, para salvar a humanidade, louvado seja o nome do Senhor, e, tu és, o meu filho, hoje te gerei, como também diz, noutro lugar, tu és sacerdote, eternamente, segundo a ordem, de Melquisedeque, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo, continue falando, ao seu coração, não deixe de se inscrever, no canal, a voz da Bíblia, dá o seu joinha, aperte o sininho, compartilhe o vídeo, ajude, que esta palavra, chegue a outras pessoas, em nome do Senhor, que Deus te abençoe, grandemente.